MÚSICA 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 Alanzinho bate daí, preferiu o passe no Marcos Antônio, agora sim a Brasil vem cruzamento do Ederson, passa, furou treinamento, dois jogos olha o Brasil, Alanzinho está na cara do voto de mim, balconeu, balconeu lá dentro GOOOOOOOL o Brasil Alanzinho cara, é um dos maiores frangos que eu já vi arrumou para o camarada, vai bater de bom e o balaço passa à esquerda pedalou, tocou, dominou, puxou travado na bola do Ederson olha que frio da Brasília vem o Brasil, vai tentar matar o jogo vai treiner, devolveu para o Rio e dominou, bateu na mesma GOOOOOOOL do Brasil e o Lialberg caiu para dentro limpou e furadaça do Raulter o choque bruto para fora ô Raulter presta atenção no serviço meu garoto